Qual a melhor forma de entrar em contato pela primeira vez com o seu cliente? Para quem está começando, esse é um grande desafio. Será que eu mando e-mail? Será que eu ligo? Ou eu vou lá pessoalmente? E aí, o que você já testou? O que funcionou melhor para você? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Sou a Maiara Vale, eu sou consultora de alimentos e eu quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo e, claro, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também precisa saber sobre isso. Vem comigo! Conquistar o primeiro cliente ou até mesmo entrar em contato pela primeira vez com um cliente. Como fazer isso? Qual que é a melhor forma de fazer isso? E, claro, que essas formas vão mudando de acordo com o seu momento e como o consultor. Para você que está começando, a dica que eu te dou é que comece abordando o cliente pessoalmente. Telefone e e-mail são interessantes, mas vai ter o momento certo de você usá-los. Se você está começando a sua carreira, o seu cliente não te conhece. A sua região não te conhece. O seu bairro não sabe que existe um profissional, uma profissional que trabalha com consultoria na região. Então, você é uma novidade. E para que a gente conheça a novidade, entenda a novidade e aceita melhor a novidade, é importante que você se apresente, que as pessoas te conheçam. Saibam quem é a consultora da região. E não só de ouvir a voz ou de ler um texto, mas realmente vendo quem você é. A gente tem que pensar nessa hora como cliente e não como consultor. Como clientes, como que nós contratamos serviços? Então, por exemplo, eu vou contratar um pintor para pintar minha casa. Eu vou contratar um encanador. Eu estou falando de prestação de serviços. Como que eu contrato? Geralmente, alguém me indica. E quando alguém me indica, eu converso com essa pessoa antes. Eu levo ela até a minha casa. Eu mostro para ela a parede que eu quero que ela pinte. O cano que está quebrado. Então, a gente quer conhecer essa pessoa. A gente quer explicar o nosso problema para ela. Então, contratação de serviço, gente, é muito mais feito pessoalmente do que por telefone ou por e-mail. A gente tem a necessidade de conhecer o profissional que vai fazer aquele trabalho na nossa casa. A mesma coisa, o dono do estabelecimento quer conhecer o profissional que vai fazer o serviço no estabelecimento dele. Então, a gente tem que entender a diferença de contratação de serviço com compra de produto. Eu posso comprar na internet qualquer coisa. E hoje está muito comum isso. Eu compro um carro pela internet. Eu compro uma bolsa, um sapato, um perfume. Eu compro o que eu quiser. E isso está muito comum. Mas a contratação de serviços, a gente geralmente gosta de conhecer o profissional antes. Pensando nisso, o primeiro contato com o cliente, sendo frente a frente, a abordagem no estabelecimento dele, para ele vai ser muito mais interessante, vai fazer muito mais sentido do que você ligar e falar Oi, eu sou a consultora tal, eu faço isso, isso e isso. Isso não gera tanto interesse, porque ele não está te vendo, ele não está sentindo o que você está falando, ele não está se conectando com você. Então, a minha dica é, está abordando os primeiros clientes, vá pessoalmente, se apresente. E mesmo que nessa abordagem não gere um fechamento de contrato, o cliente sabe que você existe. E na primeira vez que ele precisar de um consultor, ele vai saber que na cidade dele tem alguém que faz esse trabalho. E isso já vai facilitar bastante, porque ele vai lembrar de você e vai te procurar para tentar entender melhor os serviços que você tem para oferecer. Então, comece abordando o cliente pessoalmente. Depois, você vai poder usar o telefone, usar o e-mail, porque você já ficou mais conhecido na sua região. Quando o cliente for até você, ele pode ir por e-mail e por telefone e você fazer uma abordagem. Mas aí, já é uma posição inversa, o cliente que foi até você. E aí, o telefone e o e-mail ficam bem interessantes nesse caso, tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo, eu quero falar com você sobre como oferecer uma consultoria para quem ainda quer comprar um restaurante ou iniciar um restaurante do zero. Então, vem comigo. No próximo vídeo, eu te espero. Até lá.